Fluxo Automotivo, o canal mais top do som automotivo G5 Deboche, da AJ Rogério Oliveira Toma piranha, toma pica, toma piranha, toma pica, socou na costela dessa piranha Safadinha, safadinha, toma piranha, toma pica, soco na costela dessa piranha Fazer o tenebroso dos baile à novinha Fazer os negros, baixe, né? Vai, vai, vai G5 Deboche DJ Rosério Oliveira Mas é o tenebroso dos baile As novinhas Faz respeito Essa é a tropa do tubarão Vem com a tropa do tubarão G5 The Boss DJ Rosério Oliveira Tropa do tubarão Pega uma, duas e as novinhas a gama Fala que tá apaixonada, já tá dizendo que é Pega uma, duas e as novinhas a gama Fala que tá apaixonada, já tá dizendo que é Trapa do tubarão G5 Demoche Da EJ Rogério Oliveira Daquele G G5 Demoche G5 Demoche Da EJ Rogério Oliveira Só vou botar quando tiver molhada Calma Porque tem as partes das mulheres Igualzinho uma tampa de Danone Primeiro você lame Depois você come Primeiro você lame Depois você come Pincela de baixo pra cima De cima pra baixo Eu deixalo ofegante Pincela de baixo pra cima De cima pra baixo Eu deixalo ofegante Primeiro você lame Depois você come Aprendeu Nos diferencia pela pegada Aquele cabelinho pertinho da nuca Puxa Que ela fique chegada Que ela fique chegada Puxa O calor do momento Ela tava afobada Calma 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 Só vou botar quando tiver molhada G5 Demoche DJ Rogério Oliveira Não Só vou botar quando tiver molhada Só vou botar quando tiver molhada Só vou botar quando tiver molhada Calma Porque tem as partes das mulheres Igualzinho uma tampa de Danone Primeiro você lame Depois você come Primeiro você lame Depois você come Pincela de baixo pra cima De cima pra baixo Eu deixalo ofegante Pincela de baixo pra cima De cima pra baixo Eu deixalo ofegante Primeiro você lame Depois você como aprendeu? Você é travessura ou gostosura? G5 The Boss DJ Rogério Oliveira Quero te fazer uma pergunta Pode sarrar em você, sarrar na sua ponta Quero te fazer uma pergunta Pode sarrar em você, sarrar na sua ponta Quero te fazer uma pergunta DJ Rogério Oliveira porra G5 The Boss Pega, mas não pega com carinho Pega, mas não pega com carinho Pega, mas não pega com carinho Pega e puxa Na hora, na hora, na hora da foda É tá pra se amparar Henrique xinga de cachorro E seu tesão vai aumentar Tem que ser agressivo Quando tá com ela Te xinga de puta Dando murro na costela Eu gosto que machuca Deixa arder minha perereca Henrique me catuca Dando murro na costela G5 The Boss Da AJ Rogério Oliveira Henrique mca de cachorro Enquim batiga Hbur beroka henrique mca deousing Porra Henrique Adях Henrique mca de trilha Henrique mca de constra Me chama de puta Henrique Me chama de puta Henrique G5 Deboche G5 Deboche DJ Rosério Oliveira G5 Deboche G5 Deboche G5 Deboche, da AJ Rogério Oliveira G5 Deboche, da AJ Rogério Oliveira G5 Deboche G5 Deboche, da AJ Rogério Oliveira 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 G5 Deboche, essa Godolia G5 Deboche, da AJ Rogério Oliveira G5 Deboche, da AJ Rogério Oliveira G5 Deboche, da AJ Rogério Oliveira Vida de chava e bola Fuma essa maconha, essa é a hora E não tem a vergonha Joga a mão pro alto, quem curte ver o hora Joga, joga Vai, 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 vai De quatro, que onda essa? Eu tô louco de baseado Vai, 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 vai De quatro, que onda essa? Eu tô louco de baseado Vai, 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 vai De quatro, que onda essa? Eu tô louco de baseado Joga, 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 a mão pro alto, quem curte ver o tempo Vai, 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 vai DJ Ia, é mó cachorro Deixa fazer barulho, deixa barulhar a favela, caralho Pouca ideia com essas mina, pouco papo com essas putas Pouca ideia com essas mina, pouco papo com essas putas Vem jogando a ponta, que satisfação Vem jogando a ponta, com satisfação Vem jogando a ponta Eu recebi o meu salário, vou pagar está tudo Ô no puteiro, porque a puta fode muito Ô no puteiro, porque a puta fode muito Ô no puteiro, porque a puta fode muito Um, dois, três, quatro, pode vir no vapo, vapo Vem uma de cada vez, que eu vou empurrar o saco Um, dois, três, quatro, pode vir no vapo, vapo Vem uma de cada vez, que eu vou empurrar o saco Vai, 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 vai DJ Ia, é mó cachorro Pouca ideia com essas mina, pouco papo com essas putas Por que ideia com essas mina, pouco pra pouco essas putas Mó satisfação quando vem jogando a bunda Que satisfação quando vem jogando a bunda Mó satisfação quando vai jogando a bunda G5 The Boss DJ Rosério Oliveira 1, 2, 3, 4, pode vir no vá pro vá Tem uma de cada vez que eu vou empurrar o saco 1, 2, 3, 4, pode vir no vá pro vá Tem uma de cada vez que eu vou empurrar o saco Vai, 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 vai DJ Ian, é mó cachorro Vai, 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 vai G5 The Boss Dizem Rosério Oliveira Ela desce e sobe Tem a xereca de mola Ela desce e sobe Tem a xereca de mola Desce, desce, tá gostosa Sobe, sobe, tá gostosa Desce, desce, tá gostosa Sobe, sobe, tá gostosa Ela desce e sobe Tem a xerequinha de mola Ela desce e sobe Tem a xerequinha de mola Pra todas as mina que tá passando mal Um minuto de silêncio, respira Calma, respira e torra 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 Bota as duas mãos no bundão Bota, bota, bota Bota as duas mãos no bundão Bate, faz a posição Joga o cabelo G5, da AJ Rogério Oliveira Vai devagarinho até embaixo Vai devagarinho até embaixo Cai devagarinho até embaixo Vai embaixo Ai caralho, ó o pica Cai devagarinho até embaixo A parada é essa, hein Ai caralho, ó o pica Esprego, 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 es E logarina pressa G5 Deboche Da AJ Rogério Oliveira Essa é pra você, novinha E nos deitamos, nos levantamos E nos deitamos Peladão, caralho Te imaginando pela tia Tão vela a pia Sonho dos bandidos É toda a puta de marconha Peladão Vem que vem Peladão Fazer neném Que tu adora, senta, pô Não faz assim, senta em mim Não senta em mim Faz assim, senta em mim Não senta em mim É o bicho Vambora, vambora, vambora Peladão 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 Vem Peladona Vem Peladona Pela dona Peladona Peladona Amor Amor Peladona Tipo o bumeranga, eu voltei pro barco É que eu tava com saudade E de ano, né? G5 The Boss Vem marreto com a cara de tala Passa me olhando e vem desfaz Tu é amiga da minha ex Ela é tudo que eu preciso É que eu venho do futuro Tu ainda não sabe de trabalhar pra mim Faz meu monte Pula, pula, pula Pula, pula, pula Pula, pula, pula Pula, pula, pula Vem pela dor, vem pela dor Vem pela dor, vem pela dor É que eu tava com saudade E de ano, né? G5 The Boss Só que me deu sal Vem marreto com a cara de tala Passa me olhando e vem desfaz Tu é amiga da minha ex Ela é tudo que eu preciso É que eu venho do futuro Tu ainda não sabe de trabalhar pra mim Faz meu monte Pula, pula, pula Pula, pula, pula Pula, pula, pula Do jeito que elas gostam Do jeito que faz o coração delas acelerar Aê, Luba de Paula Só um pouquinho de puta Dá pra apreciar o palco da caixa Pula, pula, pula Moleque mais bravo de Belo Horizonte Tá bravão de pegar o ar Tô bravão Onde tá na chapa? Aqui que BHL, beijo Pula, 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 pula Hoje eu te como armado, geme em alto pro seu soldado G5 Deboche DJ Rosério Oliveira Hoje eu te como armado, geme em alto pro seu soldado Se eu tô pelos excessos, ela sabe, sente cheiro de longe G5 Deboche Grave ela me mamando, das tramas baixas, criam-se, uso, nato Minha glóquia só anda de roupa, mas quer te ver pesada Senta e não para, que cavalo 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 Gosta do pergola, preferência que se voar Hoje eu te como armado, geme em alto pro seu soldado Vou jogar pra mamãe, me deixar de me guiar Deixar de me sentada, enlouquece o meu cará Gosta do pergola, preferência que se voar Hoje eu te como armado, geme em alto pro seu soldado Vizão porra Vizão porra Caralho Bola buceta, mané E aí DJ TJ Vagabundo dos bons Tem que respeitar Gosta da minha cara de bandido Sabe que eu sou psico Fica molhadinha quando me avista de bico Sou o chefe da favela Queridinho delas O mar cobiçado entre bicos e viela Vem que hoje eu deixo forte Hoje você pode Cê tá com a pepeca, segura na minha groca Vem que hoje eu deixo forte G5 The Bosch Da AJ, Rogério Oliveira Cê tá com a pepeca, segura na minha groca Cê tá com a pepeca, segura na minha groca Cê tá com a pepeca, segura na minha groca Cê tá com a pepeca, segura na minha groca Cê tá com a pepeca, segura na minha groca Cê tá com a pepeca, segura na minha groca Cê tá com a pepeca, segura na minha groca Cê tá com a pepeca, segura na minha groca Cê tá com a pepeca, segura na minha groca Cê tá com a pepeca, segura na minha groca Cê tá com a pepeca, segura na minha groca Cê tá com a pepeca, segura na minha groca G5 Deboche DJ Rosério Oliveira Tá palmeada, porra Quer foder com os homens que te comem e te consome Quer foder com os homens que te comem e te consome Quer foder com os homens que te comem e te consome Quer foder Oi! As paradinhas Quem gosta de sucesso Bem novinha, vem pra cá Trabalha com o papo reto E em sete tá tocando Hoje rola sacanagem Vai novinha viajando É bom lá com essa sensagem Então vem com essa compromisso Vai novinha, tô gostado disso Vai descendo Vai descendo G5 Deboche DJ Rogério Oliveira Toma, baga, baga, baga Pirocada de bonde Toma, baga, baga Vai tomando, vai tomando Toma, baga, baga Toma, baga, baga Pirocada de bonde Toma, baga, baga Pirocada de bonde Toma, baga, baga Vai tomando, vai tomando Toma, baga Toma, baga Pirocada de bonde Toma, baga Pirocada de bonde Toma, baga Tô ligado com essa cara e eu sei Que isso vai torneço Toma, baga Eu sei what? Pirocada de bonde Toma, baga Vai tomar, baga Vai tomar, baga Vai tomar, baga Vai tomar, baga Tô ligado com essa cara e eu sei Toma, baga Adicionado com essa cara e eu sei Toma, baga Partindo com essa cara e eu sei Vai tomar, baga Pirocada de bonde Vai tomar, baga G5 Demócio 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 Música Junta tudo e faz os mandatos Agora vamos entubar você Agora vamos entubar você Música 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 Solta o grave com agudo Tô morrendo de saudade dos rachalado verdão Tô morrendo de saudade dos rachalado verdão O bagulho era louco, era pura curtição Olhando lá de longe parecia um caldeirão Olhando lá de longe parecia um caldeirão O que? É o caldeirão O que? É o caldeirão A galera tá curtindo É o racha de som Vamos ver quem bate mais E quem é o abelhão Vamos ver quem bate mais E quem é o abelhão Solta o grave com agudo Hoje a chapa vai esquentar É a melhor de Cuiabá É a melhor de Cuiabá Acústique Acústique E aí rapaziada acústica Aqui sou eu, MC Aline E tamo junto Todo grave com agudo Todo grave com agudo Hoje a chapa vai esquentar Porque a rural do mal É a melhor de Cuiabá Todo mundo tá curtindo O sonho paredão O grave tá maneiro Vamos ver quem é o bom Aqui é só porrada Qualidade de montão Essa é a rural do mal Que já é a sensação Essa é a rural do mal Que já é a sensação O papo tá maneiro O papo tá legal Sou a Lini MC Junto com a rural do mal É a rural do mal É a rural do mal É a rural do mal A concorrência Tentou e acabou passando mal É a rural do mal É a rural do mal A concorrência Tentou e acabou passando mal Ai cara Se liga aí DJ Solta o pancadão Vem junto com o Fabinho Vamos pro rastar de som Vamos pro rastar de som Chegou com esse sonzinho Parou do lado do meu Abri minha potência O seu carro estremeceu Ficou cheio de vergonha Com a cara no chão Só vi geral gritando Ele tá de abelão Aí foi sua zoeira Tomou uma entubada Coloca esse somzinho Na festinha da sua casa Se liga aí parceiro Meu sono é palhaçada E se bater de frente Vai tomar uma sabugada Vai tomar, vai tomar, vai tomar uma sabugada Eu disse ADA, ADA Vai tomar uma sabugada Vai enclarar Comanda 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 É curtir rachadição Chegou a hora de você chorar e implorar Comanda 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 Aê! Abaixa o papo, junta tudo e vai e vai Seu som é pesadão, vem bater de frente agora Seu som de 12 e 22 e é a gente, seu mané O seu som é a gente fria e negra Então falta de regras, falta de regras, falta de regras Seu mané, falta de regras, falta de regras, falta de regras Correta, seu mané Aê! 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal